No noroeste do estado, o rio Itabapuana transbordou e o nível atingiu a cota dos 3 metros e 50 centímetros, o que corresponde a 40 centímetros acima da cota de transbordo. Nas últimas 24 horas, choveu cerca de 50 milímetros na sede de Bom Jesus do Itabapuana. A rua Pedro José de Almeida, no bairro Pimentel Marques, foi uma das mais atingidas. De acordo com a coordenação de defesa civil, nenhuma residência foi afetada, mas o órgão está em alerta, já que os níveis dos rios nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais continuam subindo. O município vem recebendo um acumulado de chuvas desde a última sexta-feira. No final de semana, no distrito de Rosal, oito casas foram inundadas e um imóvel precisou ser interditado após deslizamento de encosta. Uma família ficou desalojada e será incluída no programa Aluguel Social. Em Campos, de acordo com a Defesa Civil, entre as 18 horas e meia-noite da última terça-feira, choveu 56 milímetros no Jardim Carioca, em Guaruz. Foram seis horas de chuva intensa. Em outros pontos, como Baixa Grande, na Baixada Campista, chegou a 78 milímetros. Os bairros mais afetados foram Donana, Parque Aurora, Goitacazes, Vila dos Pescadores, em Farol, Rua Tenente Coronel Cardoso, Antiga Formosa, Avenida Pelinca, Parque São Caetano, Tapera e Parque Saraiva. O nível do Rio Paraíba do Sul atingiu a cota dos 6 metros e 45 centímetros na manhã de quarta-feira. A Defesa Civil de Campos isolou uma área no Jardim do Liceu, onde duas árvores apresentam risco de queda. A orientação do órgão é que as pessoas evitem passar pelo local. No bairro Pecuária, moradores da rua Projetada A reclamam da passagem de caminhões, que faz com que a água invada os quintais. A Defesa Civil foi acionada. Situação crítica também na rodoviária Shopping Strada. Nas imagens, é possível ver o local inundado e com vazamentos no telhado. Pessoas tentam se proteger, mas com dificuldade. De acordo com usuários, a situação é recorrente. Segundo o site da Prefeitura, a última reforma no telhado foi no ano de 2013. Telespectadores do bairro Novo Joque, em Campos, entraram em contato com a nossa equipe, reclamando das consequências do temporal. A rua Manuel Viana Abreu ficou totalmente alagada. A Defesa Civil da cidade segue em alerta. Todo acumulado de chuva, num curto espaço de tempo, por se tratar de uma planície, nossa área central, nós temos dificuldade com escoamento. Mas as bombas estavam funcionando e com duas, três horas de ação dessas bombas, nós já começamos a ter sempre a diminuição desse nível, desse volume de água, nessas áreas onde são bacias de acumulações maiores. Posto Ilha, por exemplo, nós estivemos lá quatro horas da manhã, o nível já tinha descido totalmente. Então, os grandes acumulados, até que nós consigamos restabelecer toda a estrutura também de bueiros, de toda a galeria, nós ainda não alcançamos a plenitude que nós gostaríamos. Mas estamos trabalhando para isso e acreditamos que nós teremos resultados melhores em ocasiões com esses acumulados de chuva. E aí